Um dos grandes astros do futebol mundial, Cristiano Ronaldo foi apresentado nesta terça-feira pelo Al Nasser. O português, que chegou a criticar jogadores que saíam de grandes ligas europeias para atuar em países de menor expressão, disse que a ida ao futebol da Arábia Saudita não é o fim da carreira. Para mim, vir para a Arábia Saudita não é o fim da minha carreira. Eu quis uma mudança e não me importo com o que dizem. Eu tomei a minha decisão e sou responsável por mudar isso. Sei que é uma liga muito competitiva. As pessoas não sabem disso, mas eu sei, porque vim muitos jogos e quero jogar depois de amanhã, se o treinador achar que é uma boa oportunidade. Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nasser até junho de 2025. O craque vai receber 200 milhões de euros, cerca de um bilhão de reais, a cada ano de contrato. A estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nasser pode ocorrer na quinta-feira, diante do Altair, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O time de CR7 lidera a liga local com 26 pontos conquistados em 11 jogos disputados. O que é isso?